Música Cara, você não pode perder Vila Viola nessa quinta-feira Aproximadamente 1h30 da manhã Galera rapaziada aqui curtindo Tá lá o Reda, o Reda a noite presente Por favor, tá lá o Reda Você tá me sacanhando, era pra eu entrevistar Você tá querendo roubar a cena Não, não, não A gente tá no aniversário do Marcelo Vale E eu queria que você mandasse um recado, um super recado aí pro Marcelo Vale Tá, você quer que eu dê recado daqui igual festinha de 15 anos Ou um recado daqueles é Marcelo, você assinou o meu caderno de confidências Eu gosto muito de você Você me deu aquele estojinho do Paraguai com segredo Não, brincadeira É um prazer, uma satisfação É assim comensurável estar aqui Eu largo tudo Venho a pé da onde eu estiver Se eu estiver em outro continente eu venho a pé pelo Marcelo Marcelo, além de ser um grande colaborador O meu colaborador é meu irmão Vocês são uma família A satisfação com que eu fui recebido aqui E o carinho que vocês têm por mim Dá uma conotação de quem é o Marcelo Vale Do trabalho que ele faz Do batalhador que ele é Do amigo do irmão que ele é Ele não tem poucos e bons amigos O Marcelo tem vários amigos maravilhosos Tem uma equipe maravilhosa Marcelo, amo você de coração Tá, e você, o que você tem pra falar do Marcelo? Não, o que eu tenho pra falar é a realidade Foi uma enorme satisfação É tê-lo como um parceiro de trabalho Marcelo Vale Fazendo aniversário hoje E é o prestígio dos amigos que ele recebe hoje Um respaldo muito grande O retorno que ele tem hoje O prestígio na cidade hoje Eu não digo nem na cidade Mas eu digo no estado, no Brasil Porque hoje, porque hoje Obviamente que Na balada agora nacional Pela CNT O que você tá achando Dessa confraternização entre amigos? Olha, tá lá Não é qualquer festa Você pode contar com amizade Assim, sincero As pessoas estão aqui E o rei da noite Vim de Ponta Grossa Saiu Marcelo, tô saindo minha noite A noite e pouquinho Chegou em 40 minutos Tá aqui Então Essa é a grande alegria Que a gente pode ter na vida De ter amizade Sincera As pessoas estão aqui E no bar como o Vila Viola Que é um bar, cara Bacana Um bar acolhedor Um bar que Que tem uma música Sem qualidade Atendimento Então, seja Área reservada Vive pra nós Aqui tá bom demais Seja bem-vindo, meu irmão Você veio comemorar o aniversário do Marcelo O Marcelo, estamos aqui Estrondar essa porra toda Deixa eu um recadinho pra ele Marcelão Aqui, ó Valeu, meus velhos Um abraço Deixa eu um recadinho aqui pro Marcelo Que você sabe Nós sabemos Que você é um super parceirão dele E meu também Marcelo é um irmão É um amigo Feliz aniversário, Marcelo Tudo de bom pra você Seguinte Você poderia deixar um recadinho pro teu marido Eu sei que o lar de vocês é cheio de amor É carinho, cumplicidade Eu vejo isso quando a gente sai E a gente se encontra nos shows e tudo mais Você é uma super companheira Uma mulher trabalhadora Ó Agora você deixa Não, por trás de um grande homem Sempre existe uma grande mulher Eu sei da tua família Eu sei que você é uma mulher maravilhosa Agora pega o microfone E deixa um recadinho pro teu marido Não, você fica junto aqui comigo Você tá comandando Vamos lá, vamos lá Olha, Marcelo A gente tá muito feliz De poder estar com você hoje Comemorando anos Aproveite muito Você merece Todos os que estão aqui São os teus amigos E eu te amo Mais que todos eles Meu Deus Eu te amo Tá, eu gostaria de fazer uma pergunta Você vai me dar aquele casamento do programa lá de grátis ou não? Olha, você vai ter que fazer a inscrição Começa em janeiro, hein, Talão? Como que faz a inscrição daí? Vocês vão ter que entrar no site seu evento.net Você vai fazer a inscrição lá Vai entrar lá na promoção Casamento dos meus sonhos Do programa Estilo e Glamour O casal vencedor vai ser revelado agora esse domingo Casamentaço lindo Mais um convidado sempre presente aqui É claro que não poderia faltar Senhor Luiz Cláudio Luiz Cláudio Grande parceiro, amigo do Marcelo Vale Luiz É uma grande satisfação o presente de vê-lo aqui Comemorando o aniversário do Marcelo Vale Eu queria que você deixasse um super recado aí Para o nosso amigo, nosso parceiro, o Marcelo Vale Olha, mano, antes de mais nada É um prazer de narrar Eu tenho a oportunidade de estar sendo entrevistado por você E se é a menor sombra de dúvida É uma fonte inesgotável de conhecimento Afinal de contas, você é um valoroso editor E agora falando do Marcelo Em momento algum eu poderia deixar de me fazer presente Que o Marcelo é nosso professor Marcelo é nosso professor na televisão Nosso amigo e nosso companheiro na balada Não tenha dúvidas Luiz Cláudio É uma pessoa assim que Para quem convive com ele Não tem oportunidade de ver como é a pessoa Marcelo Vale Uma pessoa muito querida, muito benquista no mercado da comunicação Não só hoje Mas assim, no decorrer dessa longa carreira Dessa longa trajetória Todos nós ficamos imensamente felizes E parabenizamos juntos Com a absoluta certeza Com a absoluta certeza Então do fundo do meu coração Marcelo, parabéns, saúde Um grande beijo para você Marcelo, esse foi o recado Um super abraço Até mais Na balada Vai Tem na balada É uma devastão É uma devastão Minha vida Por causa de senhor Emanal Eu digo Não pode Meu amor Se eu viver com você 24 horas Amor Amor